Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto hoje dentro de uma escola no Benedito Bentes, em Maceió. A polícia suspeita que o motivo desse crime seja o tráfico de drogas. O crime aconteceu nos fundos dessa escola estadual no Benedito Bentes. O assassinato foi dentro da quadra de esportes. No chão, a faca e a barra de ferro que teriam sido usadas contra o jovem de 15 anos. Segundo os primeiros levantamentos, os estudantes estavam em aula quando ouviram barulho e acionaram o batalhão de polícia escolar. Quando o batalhão de polícia chegou aqui no local, se deparou com um rastro de sangue lá dentro daquela quadra ali e um corpo caído exatamente aqui, nesse local, já sem vida. Como afirmou esse policial, que por questão de segurança não quis se identificar. Além do corpo, não tinha mais ninguém. Mais ninguém. Só o cadáver. O rapaz estava matriculado na escola, mas segundo a polícia, ele nunca teria ido às aulas. Outro informe que foi passado para a escola é que, apesar de não vir às aulas, frequentar as aulas, todas as manhãs ele se encontrava aqui, nesse mesmo lugar na escola. Essa quadra, que fica nos fundos da escola, foi entregue em janeiro desse ano. A polícia diz que ela também tem sido usada como ponto para consumo de drogas. Apesar de pouco tempo de uso, o local está depredado. Vez por outro, a gente também vem dar batidas aqui e, geralmente, encontra alguém que faz uso de entorpecente no local. O IML e o Instituto de Criminalística estiveram no local para recolher o corpo. A Delegacia de Homicídios, que vai investigar o caso, diz que a primeira suspeita é que a motivação tenha sido acerto de contas. Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que lamenta o assassinato e que a vítima pulou o muro da escola e depois foi perseguida. A Seduc diz também que o ginásio da escola sofreu com a ação de vândalos que roubaram, inclusive, fiação e refletores, mas que uma equipe da Secretaria está instalando novos equipamentos. Sobre a depredação do local, não tivemos resposta. Obrigado.